Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ele é famosa, é atriz, é modelo, é empresária É um prazer recebê-lo nesse palco Conheço Cecinha Raújo Oi, Bifi Tudo bom? Tudo direito e bom, Cecinha Muito sim, simpática Tiga de merda contante, cabo verde Minha porta segura Oh, então não tiga junto, não vem junto Eu também tigo ontante Não, Bifi, vou tigo ontante também Sim Ah, Cecinha, sempre te brinca Cecinha, conta uma hora que se aborrelação internacional Com tudo que as famosas e famosos Com os grandes empresários mundial E ela... Ah, Bifi, eu ouviu-te falar tanto coisa de mim Cecinha, desculpa, ah, Bifi não O Bifi O Bifi, eu ouviu-te falar tanto coisa de mim Não, não deixa para o Flamante ficar mais bonito Sim E também o Flamante que vem na escala ali Sim, e o que você que trazia ali? O Flamante é cantora, não tenho certeza Mas tem quem que consiga Quem que consiga também Mas hoje em casa não tem que acreditar ninguém nada Não tenho certeza Mas tem alguém que está querendo dar uma cozinha Mas hoje em casa dá nada Para ninguém Ah, para boa cozinha? Sim Uma cozinha Um bocadinho Não, inglês Não está falando Como é que não está falando inglês? Mas é o seguinte Little bit, little bit É, é para que se vai E como é que trazia o Lice? Bom, hoje a gente está na escala Para um lema super importante Que é em prol da igualdade E mim, aquela senhora mais importante Nesse lema ali Foi mim que criei aquela lei de igualdade de gênero A mim, para mim, tudo nós é igual Branco, preto, rico, pobre A mim, para mim, tudo nós é igual Minha tem diferença com o que é lá Se sim, é palco de bom Palco de... Não, palco de faísca Ah, se sim Mas assim, a mim está ali na escala ali Para a moda Para tudo mulher que está ali Dá-lhe um salve de palma Para tudo mulher Dá-lhe um palma gostoso E... Quem dá-lhe a todo dia Ser dia de mulher, né? Não tenho certeza Mas toda a gente concorda, né? Que até ninguém que está a discorda De que é lá Tem? Ah, eu tenho a discorda Já passa o senhor Que está a discorda? Senhor, chega ali E o bem? Cabo Verdeano Sempre tem corajoso Eu tenho razão Ah, Bocafrairo Senhor, cuidado para mim o cacai Não, eu não ganhei o mar, não Mentira Bocafrairo, conseguiu fazer limos? Me assisti a missa Ai, senhor Eu não estou à vontade, ai Mas a vontade é ser para a luz, então Ai, não, eu posso comer aqui Eu nunca entendi inglês Nunca está entendido nada, nada? Nada Então, eu estou à mão Não, eu estou à mão É quem não se muda Eu estou à propriedade Mas com quem não tem paciência Ele fala Paciência, não Ele tem honra e prazer de falar Com o pilacho Bocafrairo Mas com o cheiro Para Bocafrairo Presidente de Ah, 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 ah Presidente de? É que a graça, não Quatro A Associações Amigos Anônios E Alcoólicos Assumidos Ela não, não passa Assumidos Por acaso, desde que o senhor chega ali Hoje eu tenho alguma relação com o álcool Ele é marca Ai, meu Deus Álcool Minha próxima desafio na Cabo Verde Mas o senhor levanta a moto, Flá Mas o senhor é contra para todo dia ser dia de mulher Para morrer Para morrer, senhor, se fala de igualdade E igualdade que você está ali Como assim? Imagina, com todo dia que a mulher tem Não é isso que nós diz Dia das Mulheres Calvelianas Dia Internacional da Mulher Dia da Mulher Africana Dia das Mães E na maneira de ir para o idade de provar Pois é, mas o senhor se quer Dia das Tias Dia das Sogras Dia das Viúvas Meu Deus Que é isso que eu queria Não, é por isso Mas, senhor Homem também tem esses dias Quando? Que é o ano de um de abril Que é o dia mais que eles homens? Não Dia um de abril é que é dia de homem Dia um de abril é dia de mentira Mas, para não, 29% das mulheres É dia dos homens Não, isso não é verdade Que é que é verdade Mulheres, que é verdade? Tinha uma mentira Para morrer, homem é contrário Mulher, homem que é do ponto de mentira Homem está negra Homem está negra O senhor é bastante problemático de verdade Mas, senhor E para morrer Quem é contra a igualdade E quem é contra a igualdade E quem é contra a igualdade Não, não Não, não Não é contra a igualdade Para morrer Se manhã for branco Preto, bonito Gordo, feio Moqueiro Moqueiro Não são as iguais Mas, senhor E quem é contra a igualdade Mas nós mulheres Não, não, não Conta que ali Igualdade Que é a santa Mas se nós mulheres Não tem tudo que os dias Que é o Flá E para morrer Não merece Não luta para que ela Não, sempre eu tinha Só que as mulheres Nunca é suficiente para nós Como, olha Sempre que das que não é assim Da anda Cuidado as mulheres A gente tocava Lugais para as mulheres E mais triste O que mulher se agrava Imagina A minha mulher mulher Não vou votar A anda mulher grávida Toda a gente Tira na ele Então, fala Você é bonita Parabéns Corre o amor na barriga Beijo na barriga Homem está ficando A mão de uma estátua O amor O que que participa Queria ter o andar Queria discriminação Mas, senhor Lufão Cozalinho Que eu ponho o correio do amor Põe o fado Parabéns Não, não, não Não, não Apenas para eu conhecer Que trabalho Que trabalho Vamos lá Que trabalho Eu estava conhecido Em duas ocasiões Se o menino É feio Ou uma criada Eu estou falando Não, é sem sequência Mas, olha Quer que eu ponho a barriga Para saber Dona É um trabalho É um processo Que leva perdas de sono Suor Câncer Viagra Bagagem Tantaruga Meu Deus Meu Deus Que acredita Uma satélite Que ele Maceou Mulher Para além De toda a luz É nove meses Estou esperando Não sei por que É nove meses Eu tenho que fazer um passaporte Meu Deus Que boca fraca Mas, o que é que ele Você está querendo falar Você está querendo falar Nove meses Está carregado na barriga Mas, eu tenho que ser Quantos meses Eu carregar Antes de voltar para lá Meu Deus Mas, senhor Eu tenho algum mago Algum Algum Receio Algum coisa Que está fazendo Você é contra Assim Não, não Eu não Eu não Eu não Eu sou Soltanete De casa Imagina Antes de igualdade Ainda sepa Para onde A casa É torna Ou de etário Ou de placa Gostam não Gostam de chegar A setora Ele tem Tinha nove Ou dez Então, senhor Com o namorado De casa Moco Mora Cavalho Moco De bebida? Não, não, não De combustível Senhor Me respeitando também Espera Eu tenho uma Moco De bebida Eu tenho Alguém Então, Moco Lite Ah, senhor Bastante Problemático Mas Eu falo uma coisa Que deixa um bocadinho Confusa Mulher de nossa E com o namorado Quer dizer Mulher de nossa E com o namorado Sim Então, eu e o cozer? A minha marinha Isso dói? Ai, como dói? E como que Mulher de nossa Tá fazendo aquela? É igualdade Ai, minha mãe Eu não tenho a polícia Que vai ser namorado Meu Deus Hoje Mulher de nossa Tá ali na gala É que eu gosto de gala Não, eu gosto É ser galhado Mas Eu falo uma coisa ali Mulher de nossa Tá fazendo aquela Não chama a atenção 50 a 50 a 50 Cusas na metade Igualdade Igualdade Ah, é? É Bom Agora A minha Que tem culpa A minha Que cria a lei Para usar Para coisas positivas E não Para coisas negativas Que cria a lei 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 Não se tem bebida Tem que beber Já não arranja a rapariga Tem que arranja o marido O que ela Que tá fazendo? Bom, que dia Que cria a lei Que cria a lei Que cria a lei Como olha Ele se gosta Essa treina Tei boa Essa treina Taekwondo Antes de vir Pôr Naquele Vem de rosa Jamba a casa Para tudo Embarazer Vem casa Para o seu Vem to Cria Me jamba Mas Que cria a lei Que assim não Não tá com serenho De ouvir Outra mulher Para não Que tipo? Uma mulher Mais sofisticada Uma mulher assim Que tá vendendo Marca Que tá vendendo Sejato particular Que tá vestindo Roupa de exame Confessões Não, tem um mês Que vem muito longe Para a jovem Outra jovem Para a limer Que isso que tá Estatando a palco Então eu fui a minha Então? Senhor Pode Um salvo de palmas Bem forte Um salvo de palmas